Saiu o banner da Yoimiya e o banner de armas, já tinha vazado já há um tempo, agora foi confirmado pela Royalverse, saiu no site oficial e aqui tá o banner dela, a Yoimiya bonita, linda demais, diva e os 4 estrelas que estão junto com o banner dela. Bom, a Yoimiya é um personagem que é focada no dano em algo único, ela é muito boa em dar dano em algo único, porém ela é bem específica nisso só, pra quem não conhece, ela se limita a dar dano em algo único, se você tem vários inimigos, você tem que dar um dano em área pra lidar com vários inimigos, ela é simplesmente péssima. Tem uma disputa direta, né, por ser um DPS Pyro, ela tá aqui em disputa direta com a Xiangling, por exemplo, que é incrível em dano em área. Então assim, você deve ir atrás da Yoimiya ou não na sua conta. Caso você precise de um DPS Pyro, você já tem a nossa querida Xiangling, por exemplo, você tem a Rutal, que é absurda, no dano em algo único também, porém a Yoimiya não fica apagada, tá? Ela tem o nicho dela, sim. Eu não considero ela sendo o personagem Pyro que você deve focar em relação ao meta, tá? Então você provavelmente quereria ir atrás de uma Rutal, porque em questão de dano total, a Rutal ganha da Yoimiya sem discussão, porém, mais uma vez, como eu falei antes, a Yoimiya tem o seu nicho. Qual o nicho dela? Primeiro, ela tem alcance. Por usar arco em várias situações, o alcance da Yoimiya faz ela se destacar em relação aos outros personagens. Por exemplo, no abismo atual, a gente tem a Serpente das Ruínas, que é um boss que fica ali no final do abismo. É um boss alvo único, quer dizer que a Yoimiya se destaca, e além disso, esse boss tem uma mecânica de ficar voando de um lado pro outro. É muito chato de bater nele. Como a Yoimiya tem alcance, ela consegue lidar com ele um pouco menos de pior, comparado com os outros personagens que são, né, Mili, que batem de perto. Nesse caso aqui, por exemplo, a Yoimiya é incrível. Acaba que tem várias situações que, mesmo ela não, tecnicamente, não tendo maior DPS, ela acaba tendo maior DPS, porque, na prática, ela acaba sendo uma personagem muito fácil de jogar. Esse é um dos outros pontos positivos dela. É extremamente fácil de jogar de Yoimiya. Ativa a espiga elemental e dá ataque normal. Acabou, não tem segredo. Então, assim, provavelmente, se você joga no celular, tem dificuldade em fazer as mecânicas, a Rutal, por exemplo, tem toda uma mecânica complicadinha de jogar. A Yoimiya é exatamente o contrário, né, tá no outro lado do espectro, porque ela é muito fácil de jogar. Então, se você jogar errado de Rutal, é melhor você jogar certo de Yoimiya. Vai ser muito mais fácil de você dar um dano total, né, considerável. Dos 4 estrelas, a gente tem aqui o Bennett, incrível, né, é o personagem absurdo que a gente tem no jogo. Eu nunca recomendo ir atrás de personagens de 4 estrelas no banner, tá, mas isso aqui é um belo extra caso você já vá atrás da Yoimiya, né. Então, tá aqui o Bennett. O Bennett é um suporte muito bom pra Yoimiya também. E temos aqui também a Yujin, que também é outro suporte muito bom pra Yoimiya. Dois dos melhores suportes pra ela já vem no banner junto com ela, muito bom, tá. Outra aqui que você poderia colocar é o Shinkyo, né. E se você tiver uma Yelan ainda, a Yemiya aproveita bastante a Yelan. Ela aproveita várias tantas personagens novas que saíram desde o último banner que saiu, né, a própria Yujin e Yelan. Então, a Yemiya tá numa situação legal, porém, o banner dela, lembrando, tá aqui no finalzinho da .8, 3.0. Claro, vai chegar Sumeru, tem muito personagem bom. Então, assim, mais uma vez, só recomendo vir aqui atrás do banner dela se você realmente gosta da personagem, gosta do estilo de gameplay dela. Não é uma escolha ruim, tá. Você não vai tá jogando fora suas gemas, ela é um personagem muito útil, tem situações que ela se destaca. Porém, eu não consigo recomendar por causa disso. Porque ela não é o top, ela é mais nicho, às vezes ela é o top. E tem Sumeru chegando com personagens incríveis aí, né. Então, recomendo guardar. Desculpa, Yemiya, você é linda, mas sempre te colocam perto dos outros banners muito op. Passaram botada ela perto do banner da Raiden e agora botaram ela no início de Sumeru. Não tem como eu recomendar ela, infelizmente. Mas, em relação à personalidade, ela é Tirece no nosso coração. Banner de armas, a minha recomendação é sempre a mesma. Você só vai querer ir atrás do banner de armas se você tiver afim das duas armas principais aqui, tá. Ignora as quatro estrelas. Inclusive, as quatro estrelas desse banner estão muito ruizinhas, tá. Muito ruizinhas mesmo. Mas, olhando para as cinco estrelas, que é o foco, a gente tem o arco da Yemiya. Assim, quem vai atrás desse banner? É só se você gostar muito da Yemiya, tá. Se você gosta muito da Yemiya mesmo, tá com bastante gema sobrando, beleza. Vai no banner de armas. Mas, é só isso. Só se você gostar muito da Yemiya. O arco é bom, tá. Cinco estrelas, faz ascensão em dano crítico. É ótimo, né. Ascensão em dano crítico é um dos melhores status que você tem ascensão. A passiva é uma passiva bastante interessante. Vai dar um buff aqui nos seus ataques normais. Então, qualquer personagem aí focado em ataque normal pode usar muito bem esse arco. Inclusive, esse arco também é muito bem no Tartaglia, tá. Então, se você gosta muito de jogar de Tartaglia e tal, é uma possibilidade aqui de você colocar esse arco também na mão dele. E, no futuro, se vier algum outro personagem de arco aí que usam ataque normais, provavelmente eles vão poder usar esse arco também. Então, a arma da Yemiya, a arma dela, é uma arma boa. Porém, assim, o lance da Yemiya e as armas é que, apesar dessa arma ser boa, ela tem opções muito boas também nas quatro estrelas, tá. A gente tem, por exemplo, o arco enferrujado, que é um arco incrível pra Yemiya, quase que feito pra ela. E a gente tem também o Ischling. Sim, o Ischling arma três estrelas, que é absurda na mão dela, tá. E se você olhar passivo aqui, você vai ver um aumento de 60% no dano. Tem ascensão de taxa crítica, óbvio que o ataque básico é baixo, que é uma três estrelas, mas todo o resto desse arco aqui é incrível. Então, como ela tem opções muito boas, split to players, né, acaba que, sim, vai no arco cinco estrelas se você realmente quiser muito melhorar a tua Yemiya, tá. Tá sobrando gema aí e tu vai. Isso por quê? Porque a outra arma desse banner, a cinco estrelas, essa espada aqui é uma tristeza, é horrível essa espada, horrível. E é por isso que eu não tô conseguindo recomendar, eu só consigo recomendar banner de armas se as duas armas forem boas. E aqui não, só temos uma arma boa, a outra é Meme. Se a gente olhar as outras espadas cinco estrelas que a gente tem no jogo, a gente tem espadas muito boas. Então aqui são as do banner padrão, não vamos olhar nelas, né. Agora, as específicas, temos a Jurandana da Liberdade, que é uma arma incrível pra suporte. Temos a Contadora de Ard, que é uma arma bem genérica, funciona em quase que todo personagem. Temos a Contadora da Lemina, que é uma arma absurda, é tipo, muito forte. É a arma main da Yaka, na Yaka é absurda também, mas funciona em qualquer DPS. Temos a arma do Ayato, que é só pro Ayato mesmo. Funciona em alguns outros personagens, mas é mais só pro Ayato mesmo. E temos, junto com essas armas incríveis, a Contadora das Montanhas, que é uma arma. Então assim, ela deixa muito de desejar, principalmente se você comparar com as outras opções cinco estrelas que a gente tem nas espadas, tá. A ascensão dela é ataque, que não é das melhores ascensões. É usável, né, é usável, mas não é das melhores. Pra você usar passiva bem, você tem que estar aqui com o escudo, né. Ela aumenta a força do escudo, então assim, acertar o ataque com o inimigo aumenta o ataque, tem que ter uma escala aqui. Enquanto você estiver protegido com o escudo, você vai ter esse buff aumentado. Então você quer estar com o escudo pra aproveitar esse buff bem, de aumentar o ataque. Assim, aumentar o ataque não é das melhores coisas, normalmente. Você quer aumentar a taxa crítica, dano crítica, essas coisas, né, bônus de dano. Ataque é legal, mas não é o principal. Infelizmente, não tem nenhum personagem de espada que usa bem, que mantém o escudo pra si mesmo. Então você tem que botar outro personagem que bota escudo pro seu personagem que tá com a espada. Não vale a pena, é muito trabalhoso pra uma recompensa que simplesmente não vale a pena. Esse é o aumento de ataque, a gente tem tantas armas melhores, tá. Então eu não consigo recomendar essa arma, infelizmente, ok. Se vim é, dá pra usar, tá. Não é algo que você vai jogar fora, mas não é legal. Não é legal, gente, desculpa. Então, finalizando, gostou da Yoimiya, gostou muito do gameplay dela, vai atrás. Se você ainda tá em dúvida, não sabe se gostou ou não gostou, não vai, tá. Vai vir personagem novo aí, espera, guarda gemas. Quem sabe você pega aí algo que vai vir com um gameplay muito divertido quando chegar em Sumeru, né. E se você gostou, bom, tá aqui a Yoimiya. Principalmente se for um iniciante, né, gostou do gameplay, tá precisando de um DPS. Vai ganhar um benefitzinho aqui de extra, muito gostosinho. E bana de armas só se você ama muito essa personagem. Se não, não vai. Não vale a pena.